Informação ao vivo chegando agora do sul do estado. Em Jaguaruna, uma idosa morreu depois de esperar um ano por uma cirurgia. Carol Carvalho, explica pra gente esse caso, por favor. Pois é, Lucas, a idosa tinha 78 anos de idade, era moradora de Jaguaruna e ela guardava um ano na fila da cirurgia do SUS pra fazer uma cirurgia pra prolapso retal. É quando a parte do intestino grosso acaba deslizando pra fora do ânus e ela vivia nessa condição complicada há pelo menos um ano. Ela ficava de cama, teve outras doenças que se desenvolveram a partir disso, como, por exemplo, uma pneumonia, e nessas últimas horas ela acabou morrendo. Os familiares dizem que ela sofria muito porque não tinha uma condição digna de vida, já que ficava boa parte do tempo deitada, não conseguia se locomover e sofria muito com esse problema de saúde. Ela já havia passado por três médicos, segundo a família, e inclusive já havia procurado o Ministério Público de Santa Catarina. A gente procurou, nossas equipes procuraram o Ministério Público ainda na segunda-feira, essa idosa acabou morrendo ontem, e a gente procurou o Ministério Público pra saber qual seria a posição do órgão. Eles disseram que eles instauraram um procedimento pra tratar da situação que vieram acompanhando o caso desde o ano passado, até junho desse ano, que a idosa de fato estava na fila, eles confirmaram isso, que ela estava guardando na fila, que a posição dela na fila foi alterada depois de uma visita domiciliar que foi feita pela Central de Regulação do SUS, foram na casa dela, viram que a situação era grave e aí colocaram a situação dela nessa fila, e também que o procedimento depois foi arquivado pelo Ministério Público de Santa Catarina e a família foi orientada ou a guardar na fila pela cirurgia, ou então, se não concordasse, a juizar uma ação judicial pra que houvesse um resultado diferente disso. Já que hoje em Santa Catarina tem essa fila regulada, é feito tudo pela Central de Regulação e as pessoas podem acompanhar, inclusive na internet, qual é a posição da fila. Mas, infelizmente, aguardando, essa mulher acabou falecendo. Após a morte da idosa, a Secretaria de Estado da Saúde também foi procurada pela nossa reportagem, ela justificou que a paciente estava inserida na Central de Regulação do Estado, que é assim que acontecem todos os procedimentos em Santa Catarina, que os trâmites já tinham sido iniciados para que essa mulher ficasse na posição correta da fila e que ela estava classificada no nível amarelo de risco. Então, uma situação realmente muito grave, a família ficou revoltada, acabou lamentando a morte dela e externando essa revolta toda, porque, segundo eles, há um ano essa mulher vinha sofrendo na cama por conta de esperar essa cirurgia que não aconteceu antes que essa mulher viesse a falecer. Lucas.